Beleza, rapaziada, a gente tudo não se assuste com uma careta, porque, porque nós estamos testando um novo modelo de gravação e hoje a gente vai iniciar testando, testando, é, testar esse novo slot aqui, que é o, tem um problema aqui de comunicação, porque, porque, o nome desse slot é Rabbit, Rabbit, Rabbit Garden, ah, mano, tá, tá em inglês, tá em inglês, sorry, I don't speak in English, bora, bora começar aqui suave na nave da espaçonave, porque é pra dar bom, ah, sim, eu acho que esse slot vai ficar popularzinho, por quê? Porque a dinâmica dele é interessante, paga bem? Não sei, alguém já tirou 3.400x, não sei qual que é o máximo dele, é, é, fica pra, pra gente descobrir assim, a merce da sorte, provavelmente tá nessa tela aqui, é 10.000x, caramba, ninguém tirou ainda, hein, interessante, interessante, a gente já não upou de nível, né, opa, agora upou, agora ficou melhor, galera, atrapalhando o vídeo aqui rapidinho pra informar pra vocês, que é o stake que tá com oferta, quem vê aqui em menu, configurações, ofertas e digitar o código TMM em até 24 horas após o cadastro, vai liberar benefícios VIPs, como por exemplo, Hakeback, que dá parte de todas as suas apostas de volta e muito mais, é isso, bora voltar pro vídeo. Nível 2, nível 2, o que que muda? Multiplicador principal, cadê o multiplicador principal? Aqui, apareceu, apareceu o menino, e assim, ó, é interessante ligar qualquer símbolo com as moedas? É, mas as moedas não valem de nada, elas entregam multiplicador, por quê? Pra ligar tem que ter 5 símbolos iguais, 5 símbolos iguais, 5 símbolos iguais ligados, então, por exemplo, aqui, ah, tem muito A e moeda, mas ela não serve como wild, entendeu? Até mesmo porque serviço ia pagar pra ir pra caramba, mas não é o caso. Nível 3, tá bom, tem 2 girinhos ainda no nível 2, isso pode ser bom, e a bet foi alta, é razoável. Bora, que eu tô confiante nesse coelhinho, opa, ah, a gente upou de nível, né, opa, é, aqui já era, mano, eu não acho tão legal ficar ligando assim, por quê? Porque não tem moeda multiplicando, e não acumula pro próximo nível, então, opa, mas não, mas por que não? Ah, mano, que vacilo, que isso, lobo, carrocinho e lobo. Não, mas... Já pode parar de ligar, já pode parar de ligar, isso, próximo nível, próximo nível, isso, 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 nível 2, nível, nível 1, nível, nível 3. Ai, ai, ai. Ah, tá. Não, 50x, liga. Oh, porcaria, assim, assim, nível 3 da vida, se ligar nível baixo, bem ligado, eu já prefiro, mas, mano, podia, né, acontecer aquilo de ficar ligando infinitamente, até dar a ser assim. Não foi o caso, pagou de volta, pagou de volta. Pagou 3 reais a mais, bora de 500. E outra coisa, que eu ainda não vi, será que tem como vir, mas o Scatter tem? Aumenta nada, só paga, né? Yes, só paga. Foi, coi, gente, foi. Tá, ligou tudo. Boa. Mano, é legal ligar de início. Prefiro com multiplicador e símbolo bom, né, mas... Já garante o próximo nível. Nada. Garantindo o próximo nível, a gente tá mais seguro, porque se não pagar nada, a gente tem mais uma tentativa de 5 rodadas, não é isso, coelhinho? Coelhinho da Páscoa, o que traz isso pra mim? 7 ovos, 14 ovos, 40 anos de vida. Agora. Ah, 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 agora. Ah, tim. Não, mano, assim, assim eu vou falar a verdade, vou falar a verdade, eu não queria falar essa verdade, não, porque eu tava esperando que eu tivesse com azar. Mas esse joguinho aqui é muito difícil de pagar. Ele é chatinho de pagar. Ele não é uma mil maravilhas, não. Por isso que eu acho que o povo vai tomar a birra dele. Mas, pode ser azar meu, continuar sendo azar, porque eu já tinha jogado ele antes, entendeu? Bora, 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 coelhinho. Ai. Hum, hum. O problema é que não é só ele girar a coisa boa. Tem que entregar símbolo. E tem que ser símbolo bom ainda, olha isso. Lobo. Raposa, deve ser um dos melhores. Segundo melhor. Pagou quase nada, é agora. Ai, ai, ai. Tá. Raposa? Não. Ah, o coelho. J, Q. Nível 2. Nível 2, justo. Não pagou ainda nem metade. Mas, tá caminhando. Pra onde? A pergunta que não quer calar. Pra onde a gente nunca sabe. Mas, tá rodando. Roda, 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 roda. Nadinha. 158. Nossa, não, mais não. Podia. Não, mas... Mas, mas não ia pagar tão bem. Ah, é agora. É agora. É agora. Ai, ai, ai. Completou, pelo menos. Boa. Boa, boa. Pode girar, pode girar. Pode girar. Aqui não vai pagar bem, não. Pode girar. Bora pra próxima. Vai, vai. Nível 5. Pra quê? Pra quê? Pra quê torturar a gente? Deu o quê? Essas... Essas... Essas símbolos. 30 reais? Agora. Agora. Ah, mano. Tem nível 3. Tem o nível 3. Tem o nível 3. Nível 3. Vai, 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 vai. Q. Boa. Jota. Tá. Não era do jeito que eu esperava. Não tinha nem como, mas ligou. Uhum. Uhum. Q. K. Opa. Não, mas... Será? 200? 260. Tá bom. Tá bom. Dá pra melhorar bastante. 41. 60. Liga pelo menos 20 aí. Vai. Liga, 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 liga. Ô, porcaria. Mano, bora pro último. Bora pro último. Não tá muito amigável com a gente, não. Milzão. Milzão que eu não tô afim de zerar hoje. Hum, 70 scatter, vai. Nossa senhora. Foi. Start. Beleza. Ah, falta oito, né? Falta oito. Boa. Raposa. 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 Nossa. Faltou um aqui. Vai, 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 vai. Ah, mano. Que agonia. Ô, ô. 100x. Quase que pega um jota. Porcaria. Esperanças não acabaram. Ah, boa. Que não. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tirei o pau no gato. Mano, eu vou parar por aqui, é um slot novo, não tem motivo, só estamos testando. É isso. Se você curte o vídeo se puder deixar o like, se inscrever, valeu. É nóis, fui